Música Olá, a Estação Cultura está no ar e hoje tem som ao vivo com o músico Ginter Vieira e seus convidados. Tu também fica por dentro de várias atividades culturais para levar as crianças neste feriado. E a gente começa com artes cênicas. A peça Projeto Secreto, Gaiola das Loucas ou Drag Queens Não Paga o Ingresso está em cartaz até o dia 18 de outubro no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana. Newton, contigo, Newton. Pois é, depois a gente vai ver essa matéria. E falando em teatro, em artes cênicas, no Centro Cultural da Santa Casa está em cartaz o espetáculo As Aventuras do Pequeno Príncipe. A peça tem em direção de Camila Bauer, que está aqui. Tudo bem, Camila? Tudo bom, Newton. Que legal te receber aqui na Estação Cultura, em especial esse final de semana, dedicado às crianças. E o Pequeno Príncipe volta a cartaz lá no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. Quanto tempo já de espetáculo? Então, a gente está com a peça há pouco mais de um ano. Ela começou a ser apresentada em junho do ano passado. E nesse período vem fazendo temporada, circulação pelo Estado, fora também. Prêmios, inclusive. Prêmios, inclusive. Iluminação. Iluminação. Melhor produção no ano passado. E melhor ator para o Jefferson Rachevski. Então, é uma peça que está há um tempo circulando, que a gente gosta muito de fazer. Camila, como é que foi pegar a história do Pequeno Príncipe e trazer agora para esse espetáculo? Então, a gente partiu bastante da obra do Saint-Exupéry, tentando manter as principais situações da obra, os conflitos da obra e, especialmente, esses valores que a peça traz. De um príncipe que sai do seu planeta, do seu mundo, da sua rosa, para tentar conhecer outras coisas, outras pessoas, outros lugares. E de como a gente pensar isso hoje na realidade que as crianças vivem. Então, nisso a gente se permitiu várias coisas, várias brincadeiras. Inclusive, tem uma cena que ela se passa no Rio Grande do Sul, ele chega no planeta dos extintos, que são os gaúchos, e daí são dinossauros, por exemplo. Então, tem algumas brincadeiras que a gente faz na peça, que fogem um pouco do livro, mas mantendo um pouco essa estrutura dos diferentes lugares que o príncipe vai conhecendo. E o bacana também da montagem é que ela faz um, digamos, está na fronteira de várias artes. Você trabalha com música, com artes visuais, com várias brincadeiras. Sim, com circo, porque o Jefferson, que faz vários personagens na peça, ele vem de uma tradição de circo, de trabalho como clown. Então, isso ele incorporou bastante no espetáculo. A Letícia Paranhos, que também atua e constrói muitos espetáculos, é bailarina. Então, aí a gente já tem um cruzamento que aconteceu, o que é importante, além de cantarem, da questão da própria atuação. A Manu Goulart tem um trabalho corporal forte, que faz o Piquê no Príncipe. Então, a gente foi mesclando vários elementos nesse processo de adaptação. Quando a gente parte do texto do Saint-Exupéry, por exemplo, para transpor para a cena, o que a gente vai colocando para trazer esse caráter lúdico da obra para a encenação? E, ao mesmo tempo, dialogando com as crianças. É uma peça que funciona a partir dos 3, 4 anos, as crianças já começam a entrar nesse universo. E a gente sabe que é um texto muito filosófico. E é um texto muito conhecido também. Eu acho que há muita identificação da patéia. É, e já está no imaginário. Então, tem filmes, tem desenho, tem os quadrinhos. Eles pintam livrinhos do Pequeno Príncipe. Então, já chegam buscando, de algum modo, esses personagens. Isso é um grande desafio também, como a gente manter um pouco desse imaginário deles, mas, ao mesmo tempo, criar um outro espetáculo, um outro elemento de ludicidade. Bem nas imagens do espetáculo, a gente também fica surpreso com o cenário, a ambientação cênica, que é a Delcio Rossini. É, que é maravilhoso, né? Ele consegue, com poucos elementos, e num jogo de cenografia e iluminação, construir muitos ambientes, muitas atmosferas, né? Dando esse efeito. A cada viagem do príncipe, a cada planeta que ele chega, parece que a coisa se transforma, né? Então, a gente precisa da brincadeira com infláveis que ele faz, com transparências, com diferentes texturas, né? Isso tudo contribui bastante, né? Camila, o espetáculo está, nesse final de semana, em cartaz, lá no Centro Histórico Ocultado da Santa Casa. Começou ontem a temporada, né? Isso, e a gente fez, teve ontem, hoje de manhã teve, vai ter agora de tarde, às três da tarde, e no final de semana, sexta, sábado, domingo e segunda, às quatro horas. No feriado também. No feriado também. É uma programação mais estendida, né? Em função do Dia das Crianças, com a proposta de que as crianças que forem fantasiadas pagam meia entrada, então tem uma brincadeira de querer transformar isso numa grande festa mesmo, né? A festa do Dia das Crianças. E na plateia você percebe essa festa das crianças? Muito, porque a peça tem muita interação. Então tem cenas, por exemplo, que quem decide são as crianças. As crianças precisam ajudar o príncipe, senão as coisas não acontecem. Então, como eles participam o tempo todo, né? Tem os momentos de escuta, de silêncio, mas tem muitos momentos em que eles participam. Camila, você falou há pouco que os atores cantam em cena também, né? Como é que é a música, quem criou? Então, a trilha foi feita pelo Fernando Matos e pelo Beto Shadid, né? Toda a composição é original para o espetáculo e daí eles tiveram uma preparação vocal da Luciana Kiefer, que é professora de técnica vocal da URGS também. Não só para o canto, mas também para as falas deles, né? Porque são muitos personagens e quem se reveza nesses dois personagens são basicamente dois atores, né? Então, como que eles compõem todos, a cada cena entrar com uma figura corporal diferente. Teve uma preparação corporal também da Carlota Albuquerque, coreografias dela, né? Então, para que entre em cena um personagem que é completamente diferente do anterior, corporalmente, vocalmente, né? Então, foi importante nesse sentido, não só a trilha, mas também a preparação vocal. Nesse processo todo de história do espetáculo, né? Quantas pessoas já vocês calculam que assistiram? Olha, segundo a Sui Gotardo, nossa produtora, mais de 30 mil crianças. Pessoas, né? Não sei se criança ou não. Tem muita criança porque às vezes a gente faz em escolas ou faz, né? Em alguns eventos que o público é infantil. Mas está uma média de umas 30 mil crianças nesse um ano. E depois dessa temporada já tem uma ideia de para onde vai o espetáculo? A gente tem essa temporada, depois tem outra em novembro, que vai ser feita no Teatro Renascença. E aí a gente vai começar uma circulação da peça em Planetários. Antiga, é um prêmio Miriam Muniz de circulação. Então, a gente vai circular por todos os planetários da região sul, adaptando a peça. Isso ainda está em processo de construção, né? Mas eu acho que pode ser muito bonito a gente imaginar essa estrutura do planetário e esse céu e o príncipe no meio de tudo isso. Então, mesclando os elementos de vídeo com a peça mesmo, com os atores... Grande ideia é essa. ...reais em tempo presente. É um sonho que está na nossa cabeça faz tempo. Uma ideia que partiu da Carlota Albuquerque num ensaio. A gente tentando montar, brincando com o Inflável e coisa, né? Essa coisa do planeta. E ela diz, gente, essa peça ia ser linda num planetário. E aí o coração de todo mundo saltou. Começa aquele momento, vamos atrás, né? Que legal. Camila, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que as aventuras do Pequeno Príncipe pode ser visto até o dia 12 de outubro, então segunda-feira, lá no Centro Histórico Cultural da Santa Casa. E agora sim, a peça Projeto Secreto, Gaiola das Loucas ou Drag Queens não pagam ingresso e está em cartaz até o dia 18 de outubro no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mário Quintana. Cinco atores dividem o palco associando teatro, dublagem e humor, contando a história de um casal formado pelo dono e pela drag queen estrela do cabaré Gaiola das Loucas. O que nos chamou muito a atenção quando a gente iniciou a pesquisa lá no ano passado foi que o Jean Poirier, quando escreveu o texto da peça em 72 e ele depois viria a fazer o texto do filme em 76, é que essas questões já eram pertinentes na França na década de 70. Então, a questão da corrupção na política, desses novos arranjos familiares, da questão da imigração. Uma maneira muito legal de celebrar isso é justamente com essa homenagem à cultura drag que a gente está fazendo, que eu acho a coisa mais linda do mundo, que são profissionais talentosíssimas e multidisciplinares, para usar um termo que eu usei esses dias, e que merecem toda a nossa admiração. É muito difícil ser uma drag queen. Existem vários tipos de família, e é isso que a gente está abordando, que as pessoas possam olhar com outros olhos quando falar sobre a família. Você mora um ano em Paris com um rapaz... Não só pela questão da diversidade sexual, mas quantas avós criam os netos, quantas tias criam seus sobrinhos, então rotular que uma família é só um homem, uma mulher e seus filhos é reduzir muito um laço que é criado por amor. A montagem é a versão da Companhia de Teatro Gato e Sapato para a peça francesa Sucesso, como musical da Brodo, e que ganhou duas versões no cinema. São 16 números de dublagem, Então, primeiro a gente buscou, no trabalho de concepção, definir quem eram essas cinco drags. Que tipo de roteiro musical cada uma delas levaria para o palco. Definido isso, a gente juntou isso com a nossa percepção da gaiola, e fez isso, transformou esse espetáculo num grande show, na verdade. A gente procurou buscar elementos da noite porto-alegrense, da situação atual do país, e mesclar isso numa nova gaiola. Então, a gente está procurando também desconstruir não só a imagem que as pessoas tinham do espetáculo, mas buscando uma nova rompagem para drag queen. E na segunda-feira, o Meme Santo de Casa promove a Urrua das Crianças. Ali em frente da sua sede, na Lopo Gonçalves, na Cidade Baixa. Vai ter roda de samba, roda de capoeira, e muitas brincadeiras para as crianças. Eu converso agora com o Paulo Guimarães, ele que é diretor do Meme. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. É uma tradição, né? Urrua das Crianças ali na Cidade Baixa, promovido pelo Meme. Quantos anos já de... É a quinta edição. Quinta edição? Quinta edição. Esse ano a gente está indo para a quinta edição e a gente já tem confirmado o pessoal da Cia Palhaço Sem Lona, um pé de dois e a companhia um e-mail. E além disso, a gente tem distribuição de brinquedos, pipoca. A ideia da Rua da Criança é devolver a rua para a criança brincar como a gente fazia quando era criança, que tu não vê mais criança brincando na rua, não. E é óbvio que a gente foi buscar toda uma infraestrutura, a gente faz campanha de recolhimento de brinquedos, bala, pirulito, milho de pipoca. Também é um exercício de solidariedade. A gente não abre mão. Esse ano, apesar de a gente ter os apoiadores, a Graf Express, o Heraclito Tatu, o Gaia Cultura e Arte, a Imadaya Sushi, o Sapere, a Alde, o 512 e a Casa Azul, a gente não abre mão das campanhas de doação porque eu acho que a gente tem que exercitar essa questão da solidariedade. E o mais legal da Rua da Criança, a gente tem vários exemplos, assim, muito significativos para nós. Por exemplo, tu vê criança, filho de morador de rua, na mesma fila com a criança, filho de classe A, esperando para ganhar pipoca e conversando, e vão brincar juntos depois. Quer dizer, naquele momento as diferenças estão presentes, a gente tem desde a central das favelas, enfim, eles estão ali dividindo o mesmo espaço de uma forma harmoniosa. Nunca deu problema nesses cinco anos. Ano passado, segundo a brigada, foi estimado em torno de quase 3 mil famílias circularam ali. Pois é, a rua é fechada para essas brincadeiras. A rua é fechada, entre a José do Patrocínio e a Lime Silva. E a ideia é essa, a gente devolve a rua para brincar, tem perna de pau. É lindo ver uma avó ensinando a neta a andar de perna de pau. Entendeu? Ano passado aconteceu uma coisa muito legal, que a gente estende alguns metros de papéis no chão e distribui tinta para as crianças explorarem o lúdico. E aí chegou uma menininha toda bem arrumadinha, de branco, vestidinha de boneca, linda menina, e botava o dedinho assim. No final da tarde, ela estava só de calcinha toda pintada. Quer dizer, tenho certeza que aquilo vai ficar na memória daquela criança. E no desenvolvimento psicoemocional dela vai fazer diferença, porque o brincar tem um papel fundamental no desenvolvimento psicoemocional de qualquer um. Laco, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Uma coisinha rápida, assim, todos os anos promete chuva. Nunca choveu. A gente, ano retrasado, transferiu e eu me arrependo até hoje. Então, assim, só não vai acontecer quando a criança estiver chovendo, óbvio. Mas, nosso santo é forte. Muito obrigado mais uma vez para vocês pelo apoio. Legal, parabéns aí pelo projeto. E até segunda, é possível conferir o Festival Internacional de Bonecos de Canela. Amanhã, a partir das três horas da tarde, acontece o tradicional desfile de bonecos. E entre os destaques internacionais estão Jordi Bertrand, da Espanha, Merlin Puppet, da Grécia e Victor Antonov, da Rússia. A programação completa você encontra no site do festival. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e volta em um minuto. O Garro canta e a nega me beija, a mamita tá pronta e eu vou trabalhar. A cinco pego o meu trem lotado, meio amarrotado, pra sete estar lá. Dou uma filada no jornal da banca, olho o futebol e filmo a playboy. Olha que eu sou gente fina, moço, me desculpe, mas não sou herói. E sem dinheiro eu tomo a minha média, bom francês na chapa, mando pendurar. Portuguesa sabe que eu sou gente fina, sou freguês da casa e não vou vacilar. Volto pra casa e a nega me chama, meu amor é chama que me faz sonhar. Confesso que eu não me acostumo com os tomos que essa vida dá. E não é mole não, pra encarar essa rotina tem que ser leão. A gente rala no patente pra ganhar o pão, a gente vive honestamente sem olhar pro chão. Mas não tem nada, a gente gosta, um sorriso, nosso alto astral. Um churrasquinho espelho e lá vai o leão, e desce uma cerveja pra ficar legal. Fim de semana, muito samba, só na laje, a caipirinha esquece a rotina. Enche a piscina, a criançada faz a par e a nega bronzeia. Muitos sem Deus não adianta nada, é um ditado que o povo diz. Como com ele a gente faz a peça, canta e é feliz. O galo canta e a nega me beija, mas me dá, tá pronta e eu vou trabalhar. Há cinco percos, o meu tem lotado, meio amarrotado pra sete e sarlão. Dou uma pilada no jornal da banca, olho o futebol e filmo a payboy. Olha que eu sou gente fina, moço, me desculpe, mas não sou herói. E sem dinheiro eu tomo a minha média, pronto francês na chapa, mando eu pendurar. Portugal sabe que eu sou gente fina, sou freguês da casa e não vou vacilar. Volto pra casa e a nega me chama, meu amor é chama que me faz sonhar. Confesso que eu não me acostumo com os tomos que essa vida dá. Não é mole não, pra encarar essa rotina tem que ser leão. A gente rala no batente pra ganhar o pão, a gente vive honestamente sem olhar pro chão. Mas não tem nada, a gente mostra no sorriso nosso alto astral. Juga as quilos feio e lá vai um real, e desce uma cerveja pra ficar legal. Fim de semana, muitos são só na laje, a caipirinha esquece a rotina. Enche a piscina, a criança lá vai da Bahia, nega bronzeia. Muito sem Deus não adianta nada, é o ditado que o povo diz. Como com ele a gente faz a peça, canta e é feliz. Hoje a gente recebe o músico e o compositor Guinter Viana, que se apresenta no domingo com convidados no Bar Parafernalha. Sejam bem-vindos à Estação Cultura. Obrigado. Bom, começar a Guinter Vieira perguntando quem são os convidados. Antes de falar quem são os convidados no domingo, quem são os convidados que te acompanham hoje aqui? Hoje aí temos o Luan Henrique, César Augusto aí no Tantã, e o William Souza aqui no Pandeira, rapaziada do Samba em 13 aí que me acompanha. E a Rose que tá por aí, né? E a Rose, exatamente, que é a nossa musa aí. A hostess da festa. É. Pois então, galera, como é esse repertório? Tu tem vindo agora do Rio de Janeiro, tem trabalhado já o samba, samba de raiz, samba é samba, né? Mas várias vertentes do samba aqui em Porto Alegre acabou bebendo a fonte original do samba lá no Rio de Janeiro. Como é que tá essa conversa Porto Alegre-Rio de Janeiro, cara? É, eu quando falo, assim, eu prefiro não tocar em nomenclaturas de samba de raiz, samba de... Porque hoje em dia depende muito do ponto de vista, né? Que se coloca. Mas foi muito bom, assim, eu fui pro Rio faz mais ou menos uns dois anos, fiquei uma temporada lá, fiquei uns dois anos lá e acabei voltando agora uns meses atrás aí. Mas tá muito bom, como é que eu vou te dizer, assim, tive uma experiência muito boa, toquei com Arlindo Neto, com Leandro de Menor. Foi muito enriquecedor pra mim, assim. Bom, uma esperança que esse intercâmbio de músicos, de musicalidade, já acontece há algum tempo, inclusive, tô aqui em Porto Alegre também, pôde acompanhar músicos que vinham também do Rio de Janeiro. Isso acontece muito com as bandas que são daqui, dos músicos, ouvir, sei lá, um músico que é um crooner, um cantor, e pegar a galera daqui. Então, tipo, o nível do nosso samba aqui também tá bem parelho com o nível. Tá, tá, a rapaziada daqui de Porto Alegre tá bem pesada, assim, tá forte nessa parte do samba mais tradicional, né? Eu sei porque eu fui pro Rio também, eu conheci bastante gente lá em São Paulo. Eu digo nesse samba, um resgate do samba mais tradicional mesmo, né? E tem o Instituto Brasilidades aqui também, que todo ano traz sempre um dia nacional do samba, né? Um convidado. Nos primeiros três anos foi o Mestre Monarco, que esse ano tá previsto pra vir de novo agora, dia 29 de novembro. Que também é, praticamente, hoje é o nosso guru, assim, né? Grande referência. É a referência. Bom, referência também pra que tu faça as tuas próprias composições. Agora a próxima música que vai tocar é uma das tuas, isso, né? Isso, agora essa próxima é Maria e Tereza, composição aí de Daniel Della Busca, Chico Silva em parceria comigo. Então, vamos tocar ela só agora aí. Vamos simbora. É maior. Quem mexe com a Maria lá da Conceição vai ter que se esquivar, vai, vai, vai. Malandro que se mete aonde não dá chão, perigo é se afogar. Quem acha que é santa essa tal Tereza, muito tem que rezar. Ai, meu Deus, depois que vem a conta toda essa despesa, alguém tem que pagar. Quem mexe com a Maria lá da Conceição vai ter que se esquivar, vai, vai, vai. Malandro que se mete aonde não dá chão, perigo é se afogar. Quem acha que é santa essa tal Tereza, muito tem que rezar. Ai, meu Deus, depois que vem a conta toda essa despesa, alguém tem que pagar. Saindo do Guarujá, lá na Serraria que eu fui parar. Procurando sossego lá em Belém Novo para descansar. E senti um calafrio e na beira do rio vi uma coisa estranha. Só eu, mas ninguém viu na minha direção, veio aquela veranha. Quem mexe com a Maria lá da Conceição vai ter que se esquivar, vai, vai, vai. Malandro que se mete aonde não dá chão, perigo é se afogar. Quem acha que é santa essa tal Tereza, muito tem que rezar. Ai, meu Deus, depois que vem a conta toda essa despesa, alguém tem que pagar. A mulher do malandro provoca ciúmes pra ser desfrutada. Olha aí. Primeiro dá bandeira e com o cara de santa diz que é casada. Depois vai pro marido e fala que o indivíduo não para de olhar. É, o cara é bandido, saiu pela cidade querendo me matar. Quem mexe com a Maria lá da Conceição vai ter que se esquivar, vai, vai, vai. Malandro que se mete aonde não dá chão, perigo é se afogar. Quem acha que é santa essa tal Tereza, muito tem que rezar. Ai, meu Deus, depois que vem a conta toda essa despesa, alguém tem que pagar. Bom, o samba trazendo referências de vários locais da cidade aqui de Porto Alegre. É sempre muito inspirador, né, falar das periferias, dos lugares onde o samba acontece. Mas esse final de semana o samba acontece no local onde é tradicional do samba, pelo menos naquele território que é a Cidade Baixa. Cidade Baixa, exatamente. Domingo agora vai ter o samba. Vai ser a primeira edição da festa Jamburanas. É uma proposta nova no bar que da João Alfredo é o mais antigo, né, já está há 14 anos ali, que é o Parafernália. Então, a gente vai produzir uma festa que a ideia é amigos, de amigos para amigos. Então, a gente chamou o Ginter, que já é um velho conhecido nosso, já está nessa caminhada há um tempo, para abrir essa edição. Vai ser uma festa bem brasileira. Então, o Ginter faz um show bem de música, assim, nacional, samba, para a galera dançar. A gente vai ter um DJ também, que é o Malik, tocando o lado B e o lado A de norte a sul do país. A própria festa tem o nome de Jamburana, que é uma fruta, o jambu, do norte, né, principalmente Amazonas, Pará, assim. Então, a gente vai fazer domingo, a partir das 22 horas, no Parafernália, João Alfredo 425. Quem quiser, tem evento no Facebook, pode procurar a gente, procurar o Ginter, que tem todas as informações. E a ideia é fazer uma edição mensal. E cada mês, a gente chamar uma banda diferente de amigos. De estilos diferentes. Exatamente. Certo. Ginter, outros projetos que mais anda fazendo, já que está por Porto Alegre, que vem material gravado, qual é a jogada, Ginter? Bom, agora eu estou com o projeto Solito no Pinho, que eu estou fazendo um pouco de música autoral e música brasileira também, e violão e voz, né. E com o rapaziada do Summit 3, também, que a gente está começando a produzir um próximo vídeo aí agora, de uma música em parceria com o Chico. Acho que logo vai estar no mercado aí. Certo, então. Obrigado pela presença de vocês. Bom show. Obrigado. Bom, e o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima edição ao vivo, mas a gente fica com um pouco mais de samba com o Ginter e seus convidados. Por favor. Um, dois, três, três, três. Mas eu só ponho o bebop no meu samba com a notícia Pegar no tamborim Quando ele pegar no pandeiro usa a bomba Quando ele aprender que o samba não é romba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com bananas E o meu samba vai ficar assim Olha aí, quero ver a confusão Bat, 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 bat Deu, bat, 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 bat É, o samba roca, meu irmão Mas em compensação Quero ver o bugui, o guitibandeiro E violão Eu quero ver o tio Sam Frigideira Numa madrugada brasileira Eu quero ver o tio Sam Frigideira Numa madrugada brasileira Mas eu só bom e bom E no meu samba quando o tio samba pegar no tamborim Quando ele pegar no pandeiro do sabomba Quando ele aprender que o samba não é omba Eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com bananas E o meu samba vai ficar assim Bim, 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 bim Bim, bim, bim Olha aí, eu quero ver o violão Bim, 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 bim É o samba rock, meu irmão Mas em compensação Quero ver o bugui de pandeiro E violão Eu quero ver o tio samba Frigideira Numa batucada brasileira Eu quero ver o tio samba Frigideira Numa batucada brasileira Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Tchau, tchau.